O que você está vendo, Alexandre? Eu não vejo nada. Eu vi uma sombra, mas se desfez. O seu amigo, Rafael, o perigo está se aproximando dele. Aquele homem, aquele homem conheceu o Rafael. Ele quis avisar. Mas ele foi embora, ele foi embora com ódio. Ele quer contar tudo, ele quer contar tudo, mas ele não consegue, ele não consegue, ele não consegue. Alexandra, mande esse espírito procurar a luz, a luz! Ouviu o que ele disse? Vá procurar a luz, vá procurar a luz. Eu vou rezar por você. Encontrei com você na igreja. Lembra? Eu te ajudei. Ele disse. Amai ao próximo como a ti mesmo. Essa moça te mostrou como é amar o próximo. E esse amor? Esse amor que eu recebi? Esse perdão? Como dói isso? Não dói? Ele falou comigo quando era vivo. Eu lhe dei conselho já. Por isso ele está se aproximando de mim. Ele tem um laço comigo. Ele quer usar o meu corpo para se vingar. Alexandra, não deixe esse homem entrar no seu corpo. Vai embora! Vai embora! Deixe essa mulher em paz! Vai embora! O que foi? Alexandra! Alexandra! Esse homem conheceu o Alexandre em vida. Seu espírito está furioso. Por isso conseguiu quebrar o vaso. Eu tenho medo. Medo. Alexandra. Todos os estudos que pesquisam esse fenômeno provam que a entidade usa a força das pessoas mais sensíveis. Nesse caso é você. Você não pode oferecer sua força a ele. Senão ele ficará mais forte. Mais forte? Hoje ele conseguiu quebrar um vaso. Amanhã tomará conta dela. É claro que eu vou na festa de noivado de sua sobrinha. Mas tem um assunto mais importante, seu Bernardo. O que é a José Aristida? O veneno das formigas não é nada. Elas continuam se multiplicando. E já começaram a destruir o Roseral. O veneno das formigas não é nada. Está na hora de salvar o Rafael. Salvar o Rafael. Salvar como? Então é isso. É por isso que eu vim. Essa é a minha missão. Salvar o Rafael. Eu preciso falar com ele. Muito obrigado. Eu preciso falar com ele.